Olá, confira agora os destaques desta quarta-feira no Giro Veja. O Senado decide hoje se abre processo contra a presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Se isso acontecer, ela é afastada por até 180 dias. A sessão começa nesta manhã e deve se estender até o fim do dia. Ao final, falarão no plenário da casa o relator Antônio Anastasia e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Para se salvar, a presidente precisa de maioria simples, ou seja, de metade dos votos dos senadores presentes mais um. A possibilidade é bastante remota e já se reflete no clima de derrota visto no Palácio do Planalto. Enquanto o novo governo não toma posse, governadores discutiram na noite desta terça a questão da dívida dos estados. Representantes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina estiveram na casa de Luiz Fernando Pesão para debater uma saída para o rombo bilionário com a União. Apesar de não haver um consenso, há uma esperança. A de que o futuro ministro da Fazenda de Michel Temer, Henrique Meirelles, resolva um impasse. E depois de oito anos, o Brasil voltou a ter um representante na principal mostra do Festival de Cinema de Cannes. O candidato a Palma de Ouro é Aquários, do diretor Kleber Mendonça Filho, o mesmo de O Som ao Redor. O enredo conta a história da jornalista Clara, interpretada por Sônia Braga, que luta contra a demolição de um edifício onde mora, no Recife. No total, são 21 longas na disputa do festival, que começa nesta quarta-feira e vai até o domingo, dia 22. Mais notícias em veja.com.